Lembra dele? Naldo, ex-grêmio, está em fim de contrato na Europa e quer voltar ao Brasil. Revelado pelo União São João, Naldo foi emprestado a Ponte Preta, Cruzeiro e Grêmio antes de ser vendido ao Granada da Espanha, onde passou por vários clubes no Velho Continente, como Bolonha da Itália, Udinese também da Itália, Sporting de Portugal, Krasnodar da Rússia e entre outros clubes. Atualmente, o zagueiro de 35 anos está no Antaliaspor, da Turquia, e seu contrato por lá acaba no fim de junho. Desta forma, o jogador avalia o seu futuro, mas cogita a possibilidade de voltar ao Brasil, onde não atua desde 2012, quando deixou o clube gaúcho. Nas últimas partidas, o defensor perdeu espaço no time turco, mas estaria bem fisicamente, por isso vai avaliar mesmo seu destino ao fim da temporada. Até o momento não há especulações ou interessados que possam tentar a contratação do defensor na próxima janela. Mas diz aí, seria um bom reforço para qual time aqui do Brasil?